Fala galera, me chamo João Vitor, faixa roxa da equipe F3J, esse aqui é o meu amigo Matheus, também faixa roxa da equipe F3J. A gente vai estar passando para vocês uma posição da guarda laço com variação para o antileg, internando numa passagem de guarda flechando, tá bom? Vou estar de pegada na boca da manga, na boca da calça, dela arriba, vou jogar a guarda laço, jogando esse gancho profundo lá, joguei o gancho, me acertei de frente para ele, vou pisar no quadril para manter o espaço, pisei no tatame, vou jogar meu quadril para dentro dele, vou voltar pisando no quadril, ele vai fazer postura, arrancar a pegada, eu vou fechar minhas pernas no joelho dele, vou vir buscar a segunda calça, vou arrastar ele para a minha diagonal, subir, passar a postura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho